maluquíssimo isso daqui. Eduardo Apio, aquela ligação, olha, é uma história maluca, eu até agora não cheguei a consenso, eu quero dividir aqui hipóteses com vocês, né? Dividir hipóteses, é um telefonema, na verdade isso ocorreu em abril, esse telefonema, tá? O juiz Eduardo Apio liga para o filho do desembargador Marcelo Malusselli, né? Da oitava turma lá do tribunal, lá do TRF4, ele liga para o filho dele, o João Eduardo Barreto Malusselli, para perguntar se ele é ele mesmo, tá? E depois aquela última frase ameaçadora, você não está aprontando nada, né? Ele se faz passar por outra pessoa, o Eduardo Apio se faz passar de funcionário, né? Uma coisa assim, de funcionário do TRF4 da Ministério da Saúde, é uma coisa maluca assim, tá? Veja bem, vamos agora por partes, vou ficar com essa imagem aqui. Primeiro lugar, a coisa foi muito bem armada, de repente apareceu a imagem, o vídeo do filho do Malusselli atendendo o celular e a ligação lá, a tela do celular. E outra coisa, tudo isso foi no estúdio I, os grandes vídeos que estão aí rodando nas redes, do Otávio, o Otávio Guedes batendo de frente com o Moro, não, ninguém condenado foi inocente, mas o presidente Lula foi inocente pelo STF, bateu de frente. Isso foi quando, foi na segunda-feira, apareceu o Eduardo Apio no estúdio I, com essa imagem que vocês estão vendo, meio acabrunhado, encostado na parede, cara de culpado, assim, semioticamente, cara de culpado. No outro dia, aparece o Moro todo, 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 tá ali o Moro, assim, todo, todo, cheio de si, e foi colocada essa imagem, esse contraponto do Apio e o Moro, essa divisão de quadro, aqui que vocês estão vendo. Então, tá lá o cara prostrado, com cara de culpado, encostado, parece que encostado na parede e tal, e aí o Moro cheio de si. E no ato falho, vocês devem ter percebido que o Moro falou, fui eu que entreguei as provas lá para o desembargador, o vídeo e tal, e depois eu caí fora para não pensarem que eu estou envolvido no caso. Como não está envolvido no caso, você confessou que você foi o vetor da coisa, né, ele fala isso. Agora, é claro, está todo mundo, aquela discussão de jurisprudência, desembargadores, tal, se deveria ou não afastar o Eduardo Apio da vara de Curitiba, se é legítimo ou não fazer isso, há jurisprudência, data vênia, todas essas coisas. Acontece que é o seguinte, olha, esse mundo, aí, não tem nem dúvida que esse Eduardo Apio é o modus operandi de procuradores, desembargadores e juízes, tá? Olha, é a coisa da vaidade, é o pecado predileto do diabo, tá? Esses caras se sentem deuses, sei lá, eles, tipo modus operandi amoral que eles estão colocando. E ele foi pego com a boca na botija. E parece que a Globo, voltando aqui a Globo News, na segunda-feira o Estúdio I mostra por videoconferência o Apio falando lá da vara de Curitiba, com aquele ar lá encostado na parede, uma... Foi uma entrevista melancólica, não sei se o Eduardo Apio já sabia, provavelmente já sabia. A decisão saiu na noite, ali da segunda-feira. Todos no estúdio no Rio de Janeiro e o cara por videoconferência. No dia seguinte, a colunista Andréa Sadi já estava em Brasília, em Brasília, enquanto o resto lá do grupo, de discussão, ficou no estúdio do Rio. Por quê? Porque o Moro estava lá em Brasília. Então, para o Moro, no estúdio, na coisa bem do lobby da TV Globo, foi assim, muito... O timing da coisa foi assim, perfeito, para criar essa situação. Então, aparece o Moro todo, todo. O cara não bate bem da cabeça, veio com esse tipo de argumento. E aí, falando, ele confessa, tipo meio ato falho. Então, o que acontece aí? O filho do Maluceli é sócio do Moro no seu escritório e namora com a filha do Moro. Endogamia. Endogamia, esse mundo dos concursados, tá? Não é à toa que aí foi a guerra híbrida, né? Procuradores, juízes, desembargadores, concurseiros. Concurseiros com espírito de corpo, assim, muito forte. Então, você tem uma endogamia, todo mundo namora, todo mundo se casa ali dentro e a coisa é resolvida ali dentro. E tem uns caras que piram e viram, criam modus operandi amoral, como foi o do próprio Moro. Colocando grampo para todo lado, fazendo o que estava lá o STF, passando pano. Tudo que o Moro estava fazendo. E aí, entra esse ar, porque tem o mesmo modus operandi. Só que não tem mais a situação, já não é mais a mesma. Tem o mesmo modus operandi. Olha, é a minha opinião, é a coisa de que o diabo, a vaidade é o pecado que o diabo mais gosta, diria Al Pacino, no grande filme O Advogado do Diabo, viu? Que, olha, é inacreditável. Eu fiquei assim, olhando, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. O cara conseguiu ter acesso, entrou lá, pegou o telefone do cara, se disse passar por outra pessoa. E no final, fala, você está aprontando nada? Você não está aprontando nada? E depois, do outro lado, o cara está gravando. Já está gravando o vídeo. Olha, é fogo. Agora, claro.